você sabe que esse carro aqui nós já vamos começar o vídeo falando que é uma pedrada né você tá sabendo disso olha a placa dele só que aí o despachante errou na hora né que ele pôs o r era o carro do ney né mano que cor é essa esse marrom galera é maravilhoso eu já vi essa cor em chevette já vi essa cor em alguns carros e eu acho um espetáculo você olha assim ó ele é muito metálica uma parada muito bonita e x1 e essa seizona ainda né com certeza vou começar nos detalhes posso entrar aqui na criança dá licença qual que é o nome dele achei que era o neymar o césar empresário do neymar né vou entrar aqui gatão para dar uma olhada nesse carro olha dois tetão brabo e essa x1 é muito procurada né porque galera vê bastante anunciada as quatro cilindros a 6 em linha ela é bem procurada é com certeza e no estado dessa ainda né olha isso perfeita e que suspensão que ele usou aqui ó João já veio fixa é já veio olha que coisa linda foi o Diego aí ele comprou um cliente a pronta eu troquei umas buchas a gente fez o chapeamento no câmbio esse carro é bem baixo o câmbio é um carro que é bom cuidar da integridade dele né manutenção se der é um pouquinho salgado então é bom fazer esse chapeamento todo carro é bom né mas nesses carros é é bom já na hora que faz já meteu já tem uma chapinha né é vulnerável demais né é fica bem no lugar onde vai ó para galera entender porque o câmbio fica aí ó até onde o motor vai ficar aqui é que às vezes você não chegou a reparar mas dá uma olhada tem uns 30 centímetros para lá uns vinte e cinco um pouquinho tá no rádio ali é então foi bom eu gostei mas o estado desse carro realmente é impecável parabéns ao César olha os detalhes dela por dentro todos os claros soleira que carro tem um carro bonito muito bem cuidado é sensacional você tá fazendo bastante BM né cara bem 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 ó galera tá gostando é tem a facilidade de montar BM né cara é feita para ir para o chão né mano perfeito é pode colocar lá 10 que for néально que que tá usando de pneu aqui ó e e é e 21530 215 ele falou que reduziu reduzir as horas todas para oito cortou as rodas em túmula oito é quando eu tinha no meu carro usava 98 na outra BMD não tem nenhuma 320 que a gente montou se estuda nem mesmo sensacional vamos Vamos ver a mala? Aí tem que abrir, né, bebê? Mas tem coisa até no step? Tem proteção até no step? Ah, então já é divulgação. Entendi. Olha os detalhes aqui dela. Maravilhosa. Olha que carro. Não, sensacional. Eu gosto muito de uma rabetânia. É, né? Oh, meu amigo. Esse é o Egonzona. Ah, sim. É, o rabetão brabo. Aquele popô, né? Olha que coisa linda. Hein, Quedinha? Brilha os olhos? Ah, essa é bonita, né? Mete no coração dele. Ô, mostrei no Instagram essa cadeira sua aí. Os caras falaram que você tá fedendo a dólar. Mas da onde você tirou a ideia? Ô, Ediths, mostra aí essa cadeira. Você viu, né? Eu vi, já pedi. Do GTI, mano, a parada. Você pegou o tecido... Tempo de mandar gravar ainda. É, manda gravar aqui, ó. Bem caro. É, você ia? A próxima vai e vai e vem. Aí, galera. Ele pegou uma cadeira normal e fez... Comprou a cadeira normal e fez de tecido do... Tive no cabeceiro ali, achei o tecido sobrando. É. Apenas fica mais estilosinho, né? O cara é embaçado, né, mano? Ele gosta, né? Hã? Podem fazer azul, colar, e o corpo tá pronto. Sensacional. É só ideia. Posta no Instagram, o pessoal fica louco. Hã? Tem que tá fazendo contato com a empresa que faz a cadeira. É, amor. Sério? Você tá embaçado, mano? Só se do cara lá você... Você tá doido. Ficou diferenciado. É, foi lindo. Hã? Gostei. Ela é sensacional. Olha isso. Pegar onde? Não. Tá... Ó. Maravilhosa. E é fixa, né? Mas... É. Pois é, e anda baixinho, né? Muita gente não sabia que esse carro tem nessa configuração. Seis, né? É, porque a X1, ela teve alguns problemas, né? De motor. Nos quatro cilindros. E aí, muita gente tem medo de comprar o carro. Mas essa plataforma, essa carroceria aqui com esse motor, é sensacional. Não que a outra não seja. É porque tem um... É... Quarenta... Trinta, quarenta mil pra fazer o motor, né? O pessoal tinha medo porque dava pau. Aquele motorzinho lá não anda. Não é que... Não é que... Tudo... Não é. A BMW, acho que fez recall de umas paradas lá desse motor. Não sei. Na verdade, eu não tenho tanta informação disso. Eu sei que eu... Só de amigo meu, duas pessoas tiveram que trocar o motor. Amigo meu também. É. Essa daí, quando ele comprou, eu pensei que até aquele... Ele falou, ó, o que eu tô pegando. Eu pensei que era até quatro cilindros. Mas ele nem falou nada. Aí é seisão. É, não. É. A seis e a turba da hora. É, sensacional. Esse carro é muito monstro. Aí foi o que, chapa do que, que você pôs agora? A gente fez uma chapa no câmbio. Troquei umas buchas de bandeja, dos braços ali. É que esse carro não é bandeja, é uns braços, né? A gente trocou, estava com folga e já era. Então a gente fala de barulho nas dianteiras de BMW, né? Cara, eu vim com esse carro diário já pra cá. Tranquilo. Não tem um barulho. É. Isso aí é top demais. Mas a BMW é monstro, né, galera? Olha isso aí. É. Cara de braba. Brabíssima. E essa aqui é procurada. Top demais. Vamos fechar, bichona? Nossa, é muito linda, né? Meu Deus. Olha esse detalhe, né? Que é caramelo, ó. É verdade. Cara, olha lá, ó. O carro é perfeito. JP. Quem quiser acompanhar os trampos do homem, JP Expensões no Instagram. Taca a marcha. E eu logo trago mais uma dessas braba aí pra vocês, porque aqui toca no coração, viu, bebê? Aí, mexe. Se inscreve. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo para o próximo vídeo. Tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.